Música Apesar de meu pai já estar doente, eu não fui preparada oficialmente. Então assim, eu fui recebida com o maior carinho pelos meus sócios, que foi uma recepção excepcional. Tudo aquilo que eu vi, escutei meu pai falar, eu encontrei a seriedade, a idoneidade, a integridade, a transparência, e o apoio dos meus sócios. Então assim, foi fundamental você ter uns sócios tão legais. Isso assim, eu acho que fez toda a diferença na minha carreira. Só que eu fui estudar, porque eu nunca tinha sido diretora, só tinha sido dona e filha do dono. Então eu nunca tinha sido, assim, tido aquele papel, né, numa empresa muito maior do que a minha, farmácia, etc. Aí fui estudar, fui fazer curso de conselho, como ser um conselheiro lá no IBGC. E a frase, assim, era como ser um conselheiro, a chamada. Então eu fui aprender, e lá fui com um outro sócio, que também é da segunda geração, e lá a gente viu vários conselheiros. E eu me encantei por aquilo, eu falei, gente, a gente tem que trazer conselheiro profissional para a nossa mesa diretora. E aí a gente formou um conselho, com dois conselheiros externos, Luiz Kaufmann e Alcides Tapias. Foram os primeiros conselheiros. E fez toda a diferença na empresa, né? Então quando eu entrei, a empresa realmente estava num momento mais difícil. Conseguimos fazer o turnaround, profissionalizamos. E eu fui aprendendo, e eu fui estudar. Eu acho que também isso fez muita diferença. Eu sempre fui estudar. Eu não tive tempo, na época, de fazer uma imersão tão profunda, fazer um mestrado, um doutorado, enfim. Eu ia fazendo cursos aos poucos, sabe? Rápidos, de baixo custo, porque na época a gente não tinha tantos recursos assim, para ir para fora, etc. Então, e assim, eu não queria também ficar deixando as minhas crianças, né? Porque eu, antes era dona da empresa, né? Que eu tinha fundado e passei a fazer parte do conselho com sócios, que não fui eu que escolhi. Foram sócios que meu pai escolheu. Então eu tinha que, assim, fazer o melhor papel possível e trabalhar o máximo que eu conseguisse. Então eu não podia me ausentar para fazer curso, etc. Então eu ia fazer cursos pontuais. Um dia a gente pediu para o Luiz Kaufmann, dava sempre bons conselhos e tal. O conselho pediu para o Luiz Kaufmann fazer um plano para mediar a saúde. E ele fez um plano, nos apresentou e nós nos encantamos. E aí a gente convidou ele para fazer parte, para ser o presidente da empresa, o CEO. E ele trouxe a ideia de IPO. Quando ele falou IPO, eu nem sabia o que era. Como escreve? Realmente eu não sabia. Aí eu fui entender o que era e fui estudar. Fui fazer um curso. O que é um IPO? O que representa? Qual o papel do conselho? Qual o papel do acionista? Como forma a comitê? Aí eu fui estudar. E a empresa, como tinha um endividamento importante, a gente publicava balanços trimestrais. E a gente mantinha um contato muito próximo com os bancos. Então eu sempre tive essa proximidade com os números. Eu adorava ver a linha das dívidas, sabe? Eu queria ver as dívidas diminuindo, sabe? Fazia negociação com os bancos para diminuir a dívida, as melhores taxas, etc. Então, isso que é o papel do conselheiro acionista, vamos dizer assim. E aí nós fizemos o IPO. Foi um sucesso com primárias e secundárias. E assim, sempre tinha umas notinhas falando que a Medial estava sendo vendida. Só que a gente não estava sendo vendida, nem querendo vender, na verdade. Porque a gente já tinha recebido uma liquidez, não super liquidez, mas a gente tinha recebido uma liquidez muito importante. E estava tudo bem. A gente estava exercendo o nosso papel de conselheiros. Estava tudo em ordem. E vinha umas notinhas. A gente fala, mas de onde que vem essas notas? Mas que estranho. A gente estava fechando, assim, um super contrato com 20 mil vidas. No dia seguinte, vinha lá falando. A empresa tal está comprando Medial. Então a gente começou a perceber que a tal empresa estava pondo essas notas. E aí ninguém quer pôr o plano de saúde para os seus funcionários que está sendo vendida. Você concorda? Então a gente perdia esses contratos. Aí a gente, sabe, a gente foi conversar. Falei, olha, não é assim. Então passaram-se alguns meses e essa empresa fez uma oferta irrecusável. E assim, a gente balançou muito. Porque a gente não estava preparado psicologicamente para vender. Nem eu, muito menos eu. Porque, assim, eu tinha um apego muito importante com essa empresa, né? Como se fosse, não era meu pai, mas, sabe, eu estava rodeada que, né? Então, assim, foi muito difícil. E o IPO fez um papo, assim, foi muito importante para mim.